E aí, meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para o Fernando Lima, o Fernando pergunta assim, até quanto de IA usar seria ideal? Ele quer saber quanto é de inteligência artificial, dos bots aí, a gente deve usar para julgar. Isso é muito pessoal, né? Existe três, na minha interpretação, existem três formas de você usar IA. Mas independente disso, eu quero falar que o jogo é para a gente se divertir, não é para ficar estressante. Então, você joga na dificuldade que você achar melhor, você usa as assistências que você quiser, o importante é a gente se divertir. Fórmula 1, para mim, é uma fuga, eu jogo por diversão. Se for para se tornar uma coisa estressante, eu paro, né? A vida já tem estresse suficiente para você arrumar mais um para a sua vida. Mas assim, voltando aqui ao tema, quanto de IA você deve usar? Se você é um piloto, eu vou falar dos três pilotos, o iniciante, o intermediário e o que quer ser rápido, o que quer ser bem mais rápido, o que quer disputar campeonatos online e tal. O piloto iniciante, na minha opinião, ele deve jogar com IA baixa até ele aprender o traçado das pistas, começar a andar melhor e aí ele vai evoluindo. Quando eu comecei a jogar sem assistência nenhuma, eu comecei a jogar com IA 20, bem pouquinho, e aí conforme eu fui melhorando, eu fui aumentando, né? Hoje a gente está jogando com a IA 80 no modo Maitinho. Inclusive, eu fiz duas corridas com a IA 90 na pista do Bahrein. Eu peguei a Mercedes. Aí a primeira, eu coloquei o modo realista, né? Eu peguei o melhor carro, então. Mercedes e Red Bull são os melhores carros. Eu fiquei em quinto na primeira, 16 segundos do Verstappen que venceu. Aí eu fiz outra em seguida, porque aí eu já tinha pegado o jeito andar mais rápido, força mais, já tinha aquecido. Aí nessa, eu larguei em quinto e consegui ficar em terceiro, fiquei a um segundo do Pérez e o Verstappen ficou 3 segundos na frente do Pérez. Quer dizer, essa dificuldade 90, para mim, ela já está no limite, né? Se eu jogasse mais uma, talvez até eu conseguiria vencer, se eu não errasse. Mas, então, eu estou perdendo para a dificuldade 90 sem assistência nenhuma, né? Quando eu jogava com assistência, eu cheguei a jogar na IA 105. Então, eu estou bem atrás nesse sentido. Mas, assim, estou me divertindo mais sem assistência. Mas isso é pessoal, né? Então, para o piloto iniciante, eu indico que comece com a inteligência artificial bem pouquinha, para você não desmotivar, para você conseguir chegar entre os 10 primeiros ou entre os 5 primeiros. Conforme você vai melhorando, você vai aumentando a dificuldade. Senão, você vai dar a volta em todo mundo, né? Vai chegar a um ponto que você dá a volta em todo mundo. Aí também eu não vejo muita graça. Para os pilotos intermediários, coloca a dificuldade tipo eu estou agora. Um pouquinho acima. Para você conseguir andar melhor, mais forte. Se você, por exemplo, 70, você está ficando entre os 5 primeiros, ou você já está conseguindo... Aí você joga até vencer. Tipo, estou na dificuldade de 70, já comecei a vencer corrida com o melhor carro. Estou dizendo assim, né? Não no My Team. O My Team é um carro diferente. Porque você é que melhora ele, né? Você melhora mais a área dinâmica, ou chassi, ou motor. Então, ele é uma referência diferente. Estou falando dos carros que já existem no Fórmula 1. Se você está jogando na dificuldade de 70 e está vencendo, quer apertar um pouquinho, sobe para 75, 73 e vai subindo. Vai subindo, vai subindo. E você vai melhorando com o tempo, né? Já para os pilotos que querem ser melhores, que querem jogar em corridas online, campeonatos online, você aperta. Você vai ter que apertar. Tipo aqui, ó. Eu, na dificuldade de 90, eu na segunda corrida já consegui ficar em terceira e perto deles. Quer dizer, então eu já estou chegando para ser competitivo na dificuldade de 90. Se eu conseguir vencer uma corrida na dificuldade de 90, eu já vou colocar 95. Por quê? Como os botes andam mais, isso te força a querer andar mais rápido. Frear um pouquinho além do limite que você estava freando. Porque você vai acomodando no Fórmula 1. Se você freia na placa de 100 sempre, numa determinada curva. Por exemplo, na pista do Brasil. Eu como jogo sem freio ABS, eu freio na placa de 100. Teve um seguidor aí que colocou que dá para frear entre a placa de 50, de 100 e 50. E eu fiz um teste aqui e realmente dá. Mas por quê? Meu cérebro já gravou que é na placa de 100. Então eu estava sendo lento, eu estava perdendo um pouquinho de tempo. E isso acontece na maioria das curvas. E se você já está jogando com os bots de forma mais agressiva, eles estão mais rápidos. Você vai tentar frear além do limite. Você vai errar? Vai errar. Mas você começa a falar, não, aqui já dá para frear entre a placa de 100 e 50. Ou na placa de 50 em cima. Entenderam? Isso te força a evoluir. E você consegue com o tempo. O Fórmula 1, pessoal, é um aprendizado que leva tempo. Ele não é tipo assim, daqui a um mês eu vou estar expert. Não é, porque ele é um conjunto de fatores, né? Ele é a sua destreza para pilotar, o setup conta, estratégia de corrida conta, você conhecer a pista bem, saber qual zebra atacar conta, você ultrapassar de forma correta sem forçar para não estragar o carro, quebrar o bico conta, né? Então, é repetição. O Fórmula 1 é repetição. Repetição, 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 treino, repetição, erro, acerto, erro de novo, erro de novo. E você vai errando, por exemplo, ao frear em uma curva, você erra uma vez, erra duas vezes, erra três vezes, de repente você pega o ponto certinho de frenagem dela. E aí você passa a acertar. E você passa a ganhar ali um décimo, um décimo e meio, dois décimos. E aí você vai evoluindo. Vai evoluindo e aumentando a dificuldade, né? Eu, se eu fosse, por exemplo, querer voltar a jogar para campeonatos online, eu ia jogar na dificuldade 95. E quando eu começasse a aproximar deles para vencer, tivesse perto igual eu fiz esse aí de 90, 90% de dificuldade, eu ia aumentar para 100. Entenderam? Quando você vê, você já está correndo aí na dificuldade 100, dificuldade 100 e pouquinho, 105. Na Suprema, que é 110, já é uma coisa absurda, né? Você não pode errar. Os carros voam, eles não erram, né? Então, nesse jogo melhorou muito as brigas. Eles brigam muito entre eles, aí eles perdem tempo também. Mas tirando isso, se eles estiverem sozinhos, na ponta, eles não erram. Eles vão voar, né? Então, é assim que você evolui. E para você que quer evoluir, que quer jogar os campeonatos, joga com os amigos e jogue online também. Lógico que no online é complicado, porque tem uns kamikazes, né? Eles vão te bater, vão te tirar da corrida. Mas assim, é interessante para você jogar com eles também. Para você já ir treinando e pegando o jeito de jogar online, né? Outra coisa, a forma de treinar também, com os pneus. Igual, tem um vídeo aí que eu fiz como treinar de forma correta. Treinar com o pneu certo. Se você vai dar 20 voltas com o pneu amarelo, e vai dar só 5 com o pneu vermelho, então, vai lá no modo Grand Prix, põe na pista, coloca o combustível das voltas. Esse vídeo explica tudo. Treina mais com o pneu amarelo, porque você vai andar mais com ele do que com o vermelho. E o pneu vermelho é muito bom, né? Você erra muito pouco com ele. Ele é um chiclete. Ele te dá aderência, ele te dá confiança. O pneu amarelo já muda para o branco, nem se fala. Então, o Fórmula 1 é um conjunto. Não adianta o cara chegar aqui, eu nunca joguei, daqui a dois meses eu estou voando. Não é assim que funciona. Mesmo que ele jogue muito durante esses dois meses, não é assim. Você tem que decorar as pistas. E depois que você decora, você tem que achar os pontos de frenagem, saber qual curva, que marcha você vai fazer a curva, qual zebra você pode acelerar nela ou não. Igual esse Fórmula 1 ficou bem sensível acelerando a zebra. Se for numa curva, você virando o carro, e marcha forte, terceira, segunda marcha, acelerando, virando, o carro vai soltar a traseira, você vai embora. Então, ele é cheio de milíndres, esse jogo. E é um jogo fenomenal. Ele tem os defeitos dele, claro que tem, como todo jogo. Mas é um jogo que a gente é apaixonado. Eu, pelo menos, sou. Eu gosto demais. E se você está aqui vendo esse vídeo, você também deve ser. Então, é isso, pessoal. A questão da IA aí é com você. O que você quer? Você quer ser mais rápido? Você quer só se divertir? Você quer ganhar uma corrida, ficar em terceira e em outra, quer uma agressividade mediana, é você que vai escolher. Não tem como eu falar, não, essa IA aqui é a ideal. Não é isso. Depende do que você quer. Você quer ser rápido? Aperta a IA. Não discrepante, né? Se você joga na IA 90, 80, e você coloca na 100, você vai ficar lá atrás, e você vai ficar frustrado. Sobe aos pouquinhos. um degrau de cada vez. Ah, no 80 eu estou vencendo as corridas, eu estou andando mais forte que eles. Coloca 85, vai apertar. Aí começou a vencer no 85, põe 90, sobe de 5 em 5. Que você vai ver a diferença, e você vai evoluir com isso, pode ter certeza. Claro que tem pistas que a gente anda bem, e outras não. Por exemplo, no Bahrein que eu joguei, eu conheço bem a pista, eu gosto da pista. Se fosse uma pista tipo Austrália, eu ia ficar mais atrás. Provavelmente. Porque é uma pista que eu não tenho confiança, eu não gosto. E uma pista difícil, né? Isso vai variar de pista para pista, mas tem pista que você vai voar, você vai muito bem. Por quê? Você gosta da pista e anda bem nela. Isso também conta. É igual o nosso modo Maitin. Tem corrida que eu consegui melhor, e outras eu sou um fracasso. Porque além do carro não ajudar, eu não gosto da pista, não consigo andar muito forte nela. Já outras, tipo a Rússia e a última corrida nossa, a gente andou muito forte. É uma pista que eu gosto. Na Itália também, Monza, a gente andou forte. Então, vai variar também, de pista para pista. Tem pista que você vai andar mais rápido, e outras nem tanto. Faz parte do aprendizado. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Hoje é sábado, né? Na verdade, eu estou gravando esse vídeo na sexta, véspera de Natal, mas ele vai sair no sábado, que já é Natal. Eu desejo vocês um feliz Natal, um próspero ano novo. Que as coisas boas fluam para vocês. Que coisas boas aconteçam na vida de vocês, e da família de vocês, tá? É o que eu desejo de coração, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Coloquem aí nos comentários, o que vocês acharam do vídeo, qual que é a opinião de vocês, sobre a inteligência artificial. Coloquem aí, é interessante, eu vou adorar responder vocês, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo.